Boa noite a todos. Teremos a seguir uma explicação clara e didática sobre os procedimentos a serem seguidos para aproveitar o melhor dessa noite, que já começou bem. Afinal, é tudo por conta dos profissionais do meio cinema. Pedimos que, primeiro de tudo, já de início, desliguem seus celulares e pagers. Agora as instruções de segurança. Mas, em caso de incêndio, calma. Muita calma. Calma! Este cinema está equipado com toda a parafernália contra fogo. Portas antipânico nas saídas de emergência, extintores, mangueiras, luzes de sinalização e, para as moças mais desesperadas, o Rubão, nosso bombeiro de plantão. Agora, para um melhor proveito da sessão, provavelmente você tem em mãos um saco de pipoca e o refrigerante. Coloque o refrigerante no porta-copos. E cuidado com a pipoca, para que ela não caia mais no chão do que em sua boca. Todos apostos para a sessão? Seus óculos 3D estão em mãos? Ah, desculpa. Este filme não contém cenas tridimensionais. Falha minha. Bom, esperamos que divirtam-se. Boa noite. Quem foi ao banheiro, foi. Quem não foi, não vai mais. Pois o filme já vai começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.